A gente acha que tudo que a gente faz foi a gente que conseguiu. Às vezes a gente pensa que a força do nosso braço é quem leva a gente para algum lugar. Muito pelo contrário, as pessoas estão enganadas. A palavra do Senhor diz que nada nos é dado se não vier do céu. Nada nos é dado se não vier do céu. E em Provérbios 3, versículo 5, diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não na força do teu braço. Cara, não é você, é Deus. Deus faz todas as coisas acontecerem. Por mais que você se capacite, por mais que você estude, por mais que você tenha diplomas e diplomas e diplomas, vai ter coisas que só Deus pode liberar na sua vida. E às vezes você também não fez nada e Deus liberou. E você não é tão bonzão assim. Eu não sou tão bonzão assim. Quem é bom é o Senhor. É Ele que libera as coisas. É Ele que libera grandes portas para a sua vida. E se ainda não aconteceu, eu quero profetizar na sua vida portas abertas em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, agradecemos a Ti pela Tua fidelidade. A gente sabe, Pai, que não é o nosso braço, não é a nossa força, não é a nossa inteligência, não é a nossa sabedoria que faz alguma coisa, mas é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, envia os Teus anjos para que possamos, Senhor, entrar nessas portas e avançar. Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã que está diante de uma porta agora, que precisa ser aberta, em nome de Jesus Cristo, Pai, abre as portas para que possamos entrar e que todos saibam que Tu és o Senhor Todo-Poderoso, que abre portas que ninguém abre, que fecha a porta que ninguém abre. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor abre portas que ninguém fecha e o Senhor fecha portas que ninguém abre. É nisso que cremos, Senhor, e Te pedimos ser conosco em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, que Deus te abençoe, que seja, já sabe, o melhor dia da sua vida. Esse dia é o dia que o Senhor fez. Veja o céu, olha para a terra, olha tudo que Deus tem feito. Veja só como é que Deus é bom. A sua fidelidade dura para sempre. Eu creio que vai ser o melhor dia da sua vida. Amém? Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Vamos alcançar pessoas, vamos alcançar corações, vamos trabalhar para que Jesus faça tudo aquilo que Ele já planejou lá no céu. Tá bom? Em nome de Jesus eu te abençoo. Fica na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.